Jumbo Jumbo Cada pessoa na vida dele Jumbo Cada pessoa na vida dele Jumbo Cada pessoa na vida dele Cada pessoa na vida dele Jumbo E no mar O Yogi Vamos Olha cá onde está mexendo a parede Olha cá onde está mexendo a parede Olha cá onde está mexendo a parede E tá mexendo a parede E tá mexendo a parede Mãe Sodeba a Yebisous, Mora Premier, Bati Bamboulou, Dimirakasi, Bahama e Paranas Congolese, Kamasutra, Alekota Mayamba, Oyogiou, Ebebi, Oyogiou, Bizancor, Chocolaté, Alemetu Kwapa, Tobina Kamo, Bebele, Ola carro, dame xena a parede, dame xena a parede, dame xena a parede, dame xena a parede, Olha quando o Dami Jena parede Dami Jena parede O Yogi! DJ Pepele! O Yogi! Tanuma! DJ Peaceboy! DJ Gelambaku! DJ Malayjay! DJ Vess! DJ Fugino! DJ DJ Fawai! DJ Bepele! DJ! Oma! Sima Motoma! Sima Motoma! Sima Motoma! Sima Motoma! Sima Motoma! Sima Motoma! Salanambango! Alebanaba! 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 Banaba Ye! Alebanaba! Banaba Ye! Alebanaba! Banaba Ye! Banaba! Banaba! Dami Jena! Banaba! Banaba! Dami Jena! Banaba! Dona! Tape! Dape! Hape! Trape! Tolla in su Creek! entrale in suendre! Amor novidades